Fala galera, beleza? Bem com vocês, tamo junto aqui mais uma vez no canal Marchineirando Eu sou o Fabiano 13 e vamos pra mais um golpe Dewalt B26411 Soprador Terno Vamos lá? Bom, sopradorzinha, a ferramenta aqui na marcenaria não tem tanta utilidade assim Mas é uma ferramentinha que eu há bastante tempo tava querendo E acabou surgindo a oportunidade aí eu peguei Aperto manuais Bem bem embalado, bem protegido Ele é do grupo Dewalt, Black & Decker e Stanley Aqui também tem essa marca Delta e Porto Cabo Não sei muito bem se entrou no grupo deles, mas Black & Decker, Dewalt e Stanley é o grupo que fabrica essas ferramentas Ele acompanha dois bicos Um aqui de redução, ele vai reduzir essa boca aqui que tem mais ou menos uns 25mm, 28mm Então se vocês repararem aqui, ele tem até o lugar certinho aqui pra você encaixar Fora esse Tem esse outro bico aqui Que ele se assemelha bastante aí, é um secador de cabelo Mesmo esquema Tá? Leve, bem leve Ela tem 1550 watts Essa daqui é 110 volts A 220 volts Ela vem com 2000 watts de potência Aqui atrás Você tem a opção de aumentar Ou diminuir A potência de aquecimento dela Ela vem com um cabo bem grande O cabo de energia bem grosso Aqui ela é com tomada pra Tomada de 20 amperes Que é esse pino aqui de 5mm Esse cabo aqui deve ter De 2,5m a 3m de comprimento Ela tem Proteção Pra caso superaquecer Ela desliga automaticamente Tem dois níveis De ar Aqui numa ela vai soprar um pouco menos de ar Aqui ela vai soprar mais ar Tem um negócio bem legal aqui nela Que é Esses prézinhos E você Monta ela assim Pra tá Soprando alguma coisa Aqui mais pra cima Bem leve Bonita Deu out Arca bem Bem confiável Ela tem um preço Razoavelmente assim Salgado Mas é uma máquina Top É uma das melhores Que tem no mercado Vou ver se eu faço algum teste aqui E Mostro pra vocês aí Eu vou ligar A tomada Pra gente testar Bom Vamos ligar ela aqui Esperar ela aquecer legal Vou mostrar uma coisa bem interessante aqui pra vocês É um jeito de Você recuperar um Pé de mesa Um banquinho Ou até de criar alguma coisa nova Não sei se tá dando pra ver Já tá bem vermelhinho Eu vou mostrar aqui Eu vou mostrar aqui É bem silencioso Aqui eu quebrei essa madeira E fiz aqui uns rasguinhos Um grosso módulo Um grosso módulo mesmo Só pra teste Um cacho aqui E eu vou colocar A garrafa de uma pete aqui Aí a gente vai derreter ela aqui Bom Já esfriou aqui Eu fiz aqui De qualquer jeito Um grosso módulo aqui Só pra mostrar mesmo É Ele fica Bem mais resistente Pra você Aqui eu tô colocando Bastante força né Mas pode ver que ele não 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 vai soltar Isso daqui fica preso O ideal claro É uma madeira maior Aqui eu peguei uma madeira fininha Como eu falei Um pé de picadeira Um pé de um banco Alguma coisa Você consegue recuperar Isso daqui Tá Então é isso aí Mais uma ferramentinha Aí pra gente trabalhar O soprador Da Dewalt Vai pra O painel de ferramentas elétricas Ali E Bora lá Bom É isso aí Espero que vocês tenham gostado É Deixa o seu like Comenta Me diz o que você achou Pode pedir aí Uma sugestão aí Pra próximos vídeos aí A gente vai procurar Devagarzinho E fazendo aí Conforme O tempo for sobrando A gente vai fazendo Um abraço E até mais E assim Tchau E aí 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 Tchau, tchau.